Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leipo e você está no LPGMePlay E se liga só galera, começo o nosso vídeo de Band em Nintemani Run É isso mesmo, garoto esperatinho, então vamos nessa aqui galera, nessa delícia Vamos conferir aqui pela primeira vez ainda hein galera Esquerda e direita né, para você controlar o Band Entendi Isso aqui você pula Double Jump Ah sim né Ah, essa aqui vai, ah, coleta as armas Ah, essa aqui você lança nos feras né Vamos ver então Deixa o likezinho aí galera, se inscreve aí no canal hein Vamos ver aqui o que acontece Beleza meu filho Vamos ver Vamos conferir Olha, tem bastante coisa tem galera, ato 1 então bora lá galera Se vocês curtir tá, eu posso fazer mais vídeo até zerando em vídeo tá Se vocês curtir aí, a gente pode zerar em vídeo também Logo, se tiver um feedback bom, se tiver bastante like, se der umas views boas galera Aí eu faço outros vídeos desse jogo aqui tá, então ó, não esquece aí, compartilhe com seus amiguinhos pô O feedback galera, é muito importante mano Se eu ver que deu umas views razoável, aí a gente continua fazendo O negócio é isso aí Entendeu, então deixa o likezinho aí galera, o feedback é mega importante É mega importante mano Que aí eu sei que vocês querem mais desse jogo né Tá capeta, sai 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 Eu só não gostei esse negócio aqui que tem que ficar controlando o band de acima, aí que eu não gostei mano Esse negócio que eu não gostei mano, tinha que ser só a setinha e pronto mano Nossa, aonde que eu fui, aonde que o cara foi Meu Deus Meu Deus do céu Nossa Aí também mosquei né Joga nele, joga nele Ah, errei o bagulho, aí trolou Tem que ficar aqui agora né, se eu ir pra esquerda o cara vai me pegar Ah, devia ter pegado a vida O fogo é eu ir ali e o cara me pegar né mano Aí até fogo né Oh louco mano, como que eu perdi vida mané Oh louco mano, eu tava com dois mano, de vida Eu só não gostei que tinha que Já tinha que relar na tela pra controlar o band mano Tinha que ser a esquerda a esquerda mano Você precisa segurar o band mano Aí sai que eu não gostei mano Aí faz tudo ficar mais lento Ah tá vendo, aí faz tudo ficar lento Puta merda, aí foi um lixo hein Vai, 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 vai Aê, tirei dano Caraca, eu pulei mano Eu pulei garoto espertinho Oxi Ô louco mano Ô louco Jão Ô louco Deixa eu ver se você tá gravando aqui Ô louco mané Oxi, como que ele me pegou mano Nossa Ah, foi distribuindo na hora que eu ia pegar o bagulho mano Aí trolou hein Rrrrr, você joga o bagulho mano? Ah, eu não tô entendendo Mas eu tô dando dano nele Como que a gente tá acontecendo isso aí Oxi mano Aê Agora vai galera, agora eu peguei a mão Puta merda Aê Aê Ah, que safado mano Que safado mano? É, galera, com isso aqui a gente vai encerrar nosso vídeo aqui. O Babri foi doido, hein, mano. Mano, no meu celular, pra mexer com esse toque aqui, fica meio difícil, hein, mano. Serinho, hein, mano. Nesse celular aqui, pra mexer com esse toque. Nossa, o toque do meu celular parece que é meio lento, mano. Você tá maluco, meu? Você é loiro, meu. Então é isso, hein, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e... Falou!